Bom dia, sejam bem-vindos à revista da imprensa da UTAB TV. O meu nome é Eduarda Paixão. O meu nome é Daniela Pereira. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 19 de abril de 2023. Os jornais generalistas de hoje falam sobre os 50 anos do Partido Socialista e da fiscalização das faturas dos supermercados. O público fala sobre os primeiros lucros da história da CPM. A empresa, que tem enfrentado várias greves, fecha 2022 com resultados líquidos positivos de 8 mil milhões de euros. A edição menciona ainda o aniversário dos 50 anos do Partido Socialista, bem como o reforço da verba para a função pública em 2024, que se prevê ser metade do deste ano. O Jornal de Notícias faz registro ao perigo que os drones são para os aviões. Pelo menos 30 drones põem em risco por ano a segurança aérea. Durante a pandemia, viu-se um declínio do número de casos, mas estes voltaram a aumentar, com a retoma do turismo. Ainda sobre este tema, centenas de passageiros foram afetados pelo desvio de 8 voos de Lisboa para Porto e Faro. Encontra-se também na capa do jornal a fiscalização das faturas dos supermercados por parte da ASAI. Apesar da anulação do imposto em 46 produtos, a maioria dos clientes não nota grande diferença. O Diário de Notícias salienta o impasse que atrasa o incentivo fiscal para quem sobe salários acima de 5,1%. A valorização dos ordenados volta a ser adiada pelo desacordo entre o Governo e os parceiros nos critérios sobre contratação coletiva. A concertação social volta a reunir-se a 10 de maio. Destaca-se ainda a investigação realizada pelo jornal em relação ao tráfico de seres humanos. Por fim, o Diário faz menção aos 50 anos do PS. Costa quer grande mobilização. Já Carlos César, presidente socialista, apela à reinvenção do partido. À quarta-feira falamos também sobre os jornais regionais. A Voz de Trás-os-Montes realça a candidatura de Mário Rodrigues a presidente da Nervir. O heliporto do Hospital de Vila Real encontra-se com a sua licença caducada. O jornal aponta também que Abril continua a ser um sinónimo de liberdade. Passamos agora à leitura dos jornais desportivos com Daniela Pereira. A empresa desportiva de hoje fala essencialmente sobre o jogo do Inter e do Benfica a contar para as meias-finais das Champions, em Milão. A bola faz manchete a Rui Costa, que promete o título e luta pelas meias-finais das Champions. O presidente do Benfica reagiu às três derrotas consecutivas e afirma que a eliminatória ainda não está fechada. O jogo Inter-Benfica é hoje às oito da noite. No Futebol Clube do Porto, o Rive vê-se tentado a sair. Já no Sporting, Edwards e Pedro Gonçalves valem mais de metade dos golos. O recorde também tem como destaque o jogo dos encarnados contra os italianos. Lutar até o último segundo é a promessa do presidente do Benfica. Quanto ao Sporting, Leeds, Tottenham e Newcastle estão de olho em Urgat. Referência ainda a Pinta da Costa, que diz acreditar que o Futebol Clube do Porto pode vencer o campeonato nacional. O jogo destaca Pinto da Costa e os dragões que mantêm fé no título. O presidente diz que com este espírito há condições para vencer os seis jogos que restam na Liga. Roger Smith acredita que as férias tiveram um impacto positivo e que foram as seleções que provocaram a quebra da equipa das águias. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 19 de abril de 2023. Amanhã voltamos a ler os jornais e trazer as principais notícias do dia. Continuem a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da UTA TV. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho